Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, rapaz, vocês curtiram muito aí o vídeo de Animalities Nunca Antes Vistos que nós trouxemos aqui do Mortal Kombat New Era. Hoje é dia da gente trazer aqui pra vocês o vídeo com os Fatalities Nunca Antes Vistos deste jogo também, desse Mugen feito aí por fãs que ficou muito da hora e tem muita coisa legal, cara, muita coisa divertida. Personagens novos que eles incluíram e fizeram Fatalities pra eles e também personagens já muito conhecidos pela gente que eles deram uma modificada nos Fatalities também. Então, se você já tá curioso, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos. Então vamos lá sem mais delongas, sem enrolação, porque temos muitas coisas pra gente poder ver aqui, meus amigos. Então, o vídeo já está devidamente preparado e a gente vai seguir naquele mesmo esquema que nós fizemos ali no vídeo dos Animalities. Eu vou botar pra tocar aqui, eu vou assistindo com vocês, tendo as reações e tudo mais, porque muitos aqui eu não vi. E aí a gente vai comentando em cima também, pessoal. Então, bora lá, meus amigos. Começando com Absolute Zero ali, o personagem novo que eles colocaram aí. Caraca, mano, isso lembrou muito daquele Fatality da bolinha de gelo do Sub-Zero, não foi? No Mortal Kombat 2, que ele faz aquela bolinha de gelo com os dedos, taca no personagem, entra e o cara explode. Acho que foi uma baita de uma referência, Acid. Olha aí esse robô diferentão aí, mano. Que isso? Esse Fatality é que nem o do Reiko, do Mortal Kombat 4. Da hora, da hora, mano. Baita referência. E um detalhe importante, pessoal. Reparem nos cenários no fundo também que esses caras fizeram. Que coisa muito louca, bicho. Nossa! Ice Evil. Meu Deus do céu. Foi uma facada ali que partiu o cara no meio. Olha que legal a caveirinha na cintura dele, mano. Que doido. Olha esse Akuma aí, rapaz. Akuma no negócio, velho. Nossa Senhora! Quem diria que nós veríamos Akuma fazendo um Fatality, né, velho? Que coisa louca. Só os Mujins que proporcionam isso mesmo. Olha o nosso querido Alien. Olha o Shao Kahn que está rigoroso ali preso no fundo, mano. Opa, esse Fatality é referência do Barakinha no Mortal Kombat 2, hein? Referência do Barakinha, velho. Da hora, da hora. Que ele levanta as faconas e enfia no cara. O cara vai e escorrega, assim, nas faquinhas. Baita referência. Que isso? Isso é do Shatsung. Referência zona do Shatsung também, ó. Aqua. No Mortal Kombat 2 que eles fizeram. Shatsung, ele tem essa fatalidade que ele entra dentro do cara e faz o cara explodir, né, mano? Balrog, rapaz. Do filme ainda. Do filme lá, antigão lá com o Van Damme. Meu Deus, rapaz. Caraca, mano, é muito... Ó, vamos ver como é que vai ser o do Barakinha. Vai ser o classicão? Classicão. Olha! Eles deram uma modificada, mano. Antes ele só arrancava o melão do cara fora ali e já era. Ali não, ele arranca o melão, o melão voa e ela... Segura ali, ó. Mas Sub-Zero Urso. Mas tem isso? Ah, referência à fatalidade do Mortal Kombat 3. Que ele pega, o cara levanta, congela e estoura, assim, quebra o cara, entendeu? Que da hora. Ó, o Bi-Ram, mano. Bi-Ram, hein? Que é isso? Oh, o famoso Spine-Hip, rapaz. Que isso, mano? Eu tô achando que esse vidro não vai ser monetizado, viu? Ó, Blade, mano. É o Wesley Snipes, esse Blade aí? O que ele fez que eu não entendi? Ele ficou dando socão até o cara explodir? Ali? Blade. Ó, o Blaze, mano. Numa mantadinha na Shiva. Olha a Shiva ali no fundo, velho. Meu Deus do céu. Fica batendo o cara até o bicho explodir assim mesmo. Senhor. Tá bom. Caraca, mano. Blaze. Ó, o Blaze robótico. Todo mundo tem versão robótica nesse negócio, né, velho? Que da hora. Nossa, fez o cara derreter bonito ali, mano. Falava. Fatality. Olha esse Noob Saibot. Noob Saibot mulher, mano? What the... É Boob Saibot. Nossa, o Boob Saibot. Meu Deus. Eu não vou nem explicar a referência aqui, não. Acho que muita gente deve ter entendido, mas outros não. Por que que é o Boob Saibot? Caraca, mano. Bruce Lee. Fazendo Fatality no Liu Kang. Dando uma bica no peito do cara. Por que o pé não passou, mano? Mas ficou da hora, hein? Ficou bem da hora. Olha o Johnny Cage de classicão aí do Mortal Kombat Trilogy. Depois que eles trocaram o Pezina, né? Pô. Era o Pezina até o Mortal Kombat 2, se eu não me engano. E rolou uma parada lá. Eles acabaram demitindo o cara e pegaram o outro pra poder fazer o Johnny, mano. Olha a Kemi. Mas que que é isso? Ah, referência fatálida do Jax, mano. Caraca, mano. Eu não acredito que eles fizeram o Cassie Cage, mano. Parecido com o do Mortal Kombat X, hein? Cabelinho curto. Que que é isso? Meu Deus do céu. Oxi. Nossa Senhora. E ainda tira fotinha. Oh, Mom Daddy. A mãozinha, tipo aqui assim, né? Oh, Freddy Krueger comentou. O Goro comentou. Caraca, mano. Pô, o povo é muito criativo, velho. Na moral. Na moral mesmo. Eles pegam muito dessas fatalidades que a gente conhece dos outros jogos aí. Mortal Kombat X, 11, 9, sei lá e tal. E fazem as referências. Ó, Senhora. Um Spine Heap é o contrário aí do Camelho, hein? Que coisa de louco, fi. Rapaz. Camelho também. Pô, isso é o Fatality do Shinnok, hein, velho? Não, mentira. O Fatality do Shinnok não, do Scorpion. Desculpa. No Mortal Kombat Trilogy, se eu não me engano, o Scorpion tem uma fatalidade dessa. Que ele invoca uma mãozona, pega o cara e puxa pro inferno, vamos dizer assim, né? Pra Netherrealm. Ó, Camelho de novo. Nossa Senhora. Referência braba ao Fatality do Scorpion no Mortal Kombat 2 esse aqui, hein? Que da hora. Eita, Camelho MK A. O que é o A, galera? Eu esqueci, mano. Fugiu. Nossa. Usando poderes do Ermac ali, velho. Que da hora. Mano, esse Camelho ficou legal, né, bicho? Os caras mandaram bem nesse Camelho, hein? Ó, Triborg. Nice. Esse é o Smoke? Deve ser, né? É, é o Smoke mesmo, ó. Fumaceiro. Usou a fumaça ali, derreteu a cabeça do cara e ficou só o esqueletinho. Ah, mano, Chaves, velho. Que isso, cara? Agora a gente já viu de tudo, mano. Até chato você fazendo Fatality. Eu acho um lindo do filme do Street Fighter, velho. Eita. Nu? Mas que esbica poderosa, hein, mano? As bicas poderosas dela ali. Partiu o cara no meio lindamente. Eita. Hein? Ué, ele ativou um dispositivo ali que estourou a cabeça do caboclo. Cyber. Deve ser um daqueles robôs que eles montam naquele Mortal Kombat lá, naquela série do Machinima que a gente vê. Que tem uns robôs além de Cyrix Sector e os outros lá e tal. Que isso? Cyber Cabal? Pô, mano. Cyber Cabal ia ser da hora, hein, galera. Pensa, mano. Se eles fizessem um negócio assim. Fatality. No Mortal Kombat mesmo, oficial? Fini. Doideira, mano. Nunca tinha pensado pra esse lado de um Cyber Cabal. Isso é o quê? Ermac? Ah, Ermac roubou também. Estou falando, mano. Todos os ninjas estão robotizados nesse negócio. Mas que é da hora, velho, as ideias. Essas ideias assim, saca? Cyber Meat. Nossa, Cyber Meat, mano. Agora a gente já viu de tudo. Cara, olha os cenários, meus amigos. Na moral, olha os cenários que esses caras fizeram. Tem muitos cenários. Olha esse ali, mano. O Motaro no fundo. Olha esse aqui também, cara. Nossa, que legal, velho. Tacou a sombra. A sombra foi lá e deu um socão. Nossa, que legal, mano. Criativo. Criativo esse aí também. Ó, Rain robótico agora. Senhora, quanto raio, mano. É, dos raios continuam caindo. Não sei como é que ele foi eletrocutado com a água no chão ali, mano. Ué, ele soltou um negócio de ácido em cima do cara? Ah, o Reptile, pô. Eu nem tinha reparado no nome. O Reptile, o Reptile robótico também. Ó, o Scorpion robótico agora. Ó, levantadinha de mão ali. Nossa, cara... Ah, Fatality do Mortal Kombat Trilogy, mano, também. Não é do Trilogy? É do Trilogy ou é do 3? Não, no 3 o Scorpion não tá. Ele veio no Ultimate. Eu acho que é do Ultimate esse aqui. Não é exatamente do Trilogy. Que doideira, né, mano? Ó o vaporzão quente, ó. Eita. Ah, Tremor. Pô. Nossa Senhora. Ó, o que que foi subir ali? Foi um vapor quente? O que que foi? Não entendi. Poeira? Olha o cenário, mano. Que da hora. Ó, a redinha do Cyrix. Pô, interessante, hein? Isso aí foi uma referência ao filme do Mortal Kombat Aniquilação. Vocês lembram que ele manda a redinha? Dele lá no Jax? Aí acho que ele desvia na Sony, não lembro. Aí pega no cara, o cara vira caveirinha. Referência ao Aniquilação aí, mano. Cyrix? Ué, Cyrix Ninja botou uma bombinha ali no cara e tal. Ah, antes da robotização dele, né? Que da hora. Legal. Ó, Dagon, rapaz. Precisava voltar nos jogos novos, hein, velho? Dagon e Teven, eles... Nossa Senhora. Que voador, hein? Filho? Ele está brabo. Ó, Dairo. Esse aí é um que eu não sinto muita falta, viu, cara? Sendo bem sincero. O que ele fez ali, mano? Ele passou... Ele passou em cima do cara com alguma coisa. Olha esse cenário que da hora também, mano. Ó, esse é o último do vídeo, pessoal. Do Raiden. Nossa Senhora. Gente, olha esse cenário, pessoal. Rapidão, não. Tive que pausar aqui. Esse aqui é o último, inclusive, desse videozinho aqui, ó. Que eu estou tocando pra vocês. Mano, olha esse cenário que coisa mais da hora. Sério, os caras são muito criativos. O pessoal que cria esses muggins e tudo mais aqui do Mortal Kombat New Era. Sério mesmo, cara. Ele está precisando de uns cenários novos, assim, nessas pegadas, saca? Imagina esse negócio com gráfico realista nos Mortal Kombat mais novos, cara. Que da hora que seria esse negócio. Bom, meus amigos, é isso, cara. Então, assim, esses aqui foram apenas alguns dos Fatalities nunca antes vistos aí do Mortal Kombat New Era, galera. Então, se vocês curtiram, assim como aconteceu no vídeo dos Animalities aí que a gente trouxe. Se vocês curtiram, cara, esse videozinho, comentem aqui embaixo. Deem seu feedback. Porque, cara, tem muito conteúdo ainda de Fatalities nunca antes vistos desse MK Mugen feito pela galera. Vocês não têm noção, cara. Esse aqui foram apenas 10 minutinhos e tem muito mais. Se vocês curtiram, a gente faz mais vídeos aqui, trazendo aí uma parte 2 também aqui no canal pra vocês conferirem, pessoal. Novamente aí, queria agradecer a presença de cada um de vocês. Deixem o likezinho aí, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos. E também pra não perder a notificação das nossas lives que nós estamos fazendo aqui no YouTube também, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam dessas Fatalities aqui, modificadas aqui. Algumas adicionadas pra personagens novos também que eles colocaram especificamente nesse Mugen. Eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS! 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 FUEMOS!